Os bombeiros municipais da praia, que estão em greve por tempo indeterminado, revendicam as suas promoções e progressões na categoria profissional, que se encontram pendentes desde 2014, data desde a qual andam a ser feitos enormes acordos, avançou o vice-presidente do SIACSA. Muitos acordos à volta da situação, entretanto, cada direção de câmara municipal que passa nessa câmara nunca consegue, praticamente, concretizar a satisfação, a resolução desse problema. Não só ligado a esse problema, não tem situações de meios humanos, essa falta de homens nesse quartel, onde o homem se sobrecarregado, se sobrecarregado, faz um cargo horário excessivo. E também há outra situação de férias, férias de pessoal, que é uma situação gritante, férias renunciáveis, e não tem pessoal ali com férias pendentes, há dois anos, e que é bastante, que é bastante para o pessoal que trabalha em regime de turma. Esta greve, conforme o mesmo, serve para chamar a atenção das autoridades competentes, nomeadamente a direção da câmara municipal da praia, para a resolução desse problema. tendo em conta que é uma situação desgastante, que afeta a sociedade civil, devido ao não cumprimento do acordo laboral celebrado com os bombeiros. O Criadino iniciava uma descarga de barco de combustível e gás botano, que acaba praticamente de fazer descarga desse produto sem presença de bombeiros, violando o protocolo internacional e põe em causa a norma de segurança, e que é bastante preocupante. Não agradeço praticamente a intervenção das autoridades competentes para o devido é feito. Várias portas já foram batidas para a resolução deste problema, segundo Davidson Lima, adiantando que intentaram um processo no tribunal que até então está sem resposta. Eu imploro aqui que seja praticamente dado a satisfação à resolução do problema, porque a praia se torna vasto, a dimensão é grande. Então, cada hora que acontece um incidente, e nesse exato momento, serviço muito mínimo que seja dentro da Câmara Municipal de Praia, cada dia consiga dar resposta a situações que estão previstas ou que já estão acontecendo no momento. Não tem uma progressão, que é grande coisa, mas não tem ele. Não tem um acordo que bem desde anterior assumiram também para esta Câmara, mas que a Câmara, nesse momento, pese embora, assume acordo conosco, que rubroifica no orçamento para 2022, progressões de bombeiros, progressões e pagamento retorativo de que se usa aqui no Setep. Não tem situações de subsídio de risco, que no mês esteve para aumentar. Não tem situações de incumprimento de pagamento de últimos tempos, há bem três meses atrás, no Setep, sem subsídio de alimentação, que é coisa que não tem um dia 05, que pagaram. Mais de três meses que pagaram. Bem cumprido, mas que não estão nem em cumprimento através do que se está valorizando. Os bombeiros municipais da praia sublinham que mais do que essas reivindicações merecem respeito e dignidade. Adiantam que vão continuar com a greve por tempo indeterminado, que se iniciou a 1 de agosto, até que seja dada uma resposta que satisfaça as partes.